O tema desta noite, Jesus é a pedra angular da família, é a segurança da família. Diz a palavra do Senhor, respondeu-lhe Jesus, nunca leste nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Ele ser a pedra angular? Sim, nós vamos ouvir o Espírito falar. Vamos orar ao Senhor, muito obrigado Jesus amado por esta oportunidade ímpar na vida. Estamos na casa do Pai, um grupo grande que veio celebrar o cristianismo, que veio celebrar o seu culto racional, que veio oferecer a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável. Eles precisam de ouvir o Espírito falar, todos nós queremos ser pastoreados, ensinados, motivados, encorajados pela palavra. Revela-te a quem está aqui presente e aquelas milhares e milhares de pessoas que estão pelas mídias sociais. Obrigado Jesus, por tudo que o Senhor vai fazer esta noite, usando as minhas cordas vocais, a minha mente do profeta e o meu ministério vocacionado para a graça de Deus dos últimos tempos. Em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Isto, perfeito. Um beijo para a minha esposa, nossa bispoa que está participando pelas mídias sociais. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eleitos do Senhor, fiéis a Deus. Sim, aqui esta noite nós temos uma igreja fiel a Deus. Meus filhinhos em Cristo Jesus. Quem criou a instituição mais perfeita que existe no mundo, a família, foi Deus. Foi Deus. É na família que nós nos sentimos fortes, protegidos, onde nenhum mal nos pode afrontar. A família fortalecida e alicerçada sobre a pedra angular Jesus é indestrutível. Então o amor da família é uma barreira blindadora, segura, que protege os membros da família. É um escudo de proteção. Sim, é o amor da família. A melhor coisa que Deus me deu nesta terra foi a minha família. Esposa, filhos, filhas, netos, genros, noras, sobrinhos. Enfim, a melhor coisa da vida. Eu amo a minha família. Eu encontro forças da minha família para seguirem todos os momentos da minha vida. É na minha família que eu encontro a força que preciso para viver. O amor da família é o maior presente que eu recebi em minha vida. Saber que eu sou amado pela minha família e amado pela minha família espiritual é tudo na minha vida. Nada se compara ao amor de uma família unida. Porque mesmo nas dificuldades é a família que conforta. É a família que dá forças. É o nosso lar que nos renova. É o nosso alicerce que nos fortalece. Eu vou lhe dizer, amado filho, não há tempestade que desvaneça o amor de uma família cristã alicerçada sobre a rocha, a pedra angular Jesus. Então vamos conversar um pouquinho sobre esta construção da família. A família tem alguns pilares que eu considero mestres na nossa vida, básicos. Por exemplo, do original grego, um dos pilares da família é eros. A palavra grega eros. O eros é o amor romântico. É o amor de paixão entre um homem e uma mulher. O verdadeiro amor, eros, é uma das bases, um dos pilares que sustenta a família. Da palavra original grega, filio, quer dizer amizade, companheirismo, amor. Este é o outro pilar de sustento da família. Storge, a afeição entre pais e filhos. É o outro pilar. E finalmente o pilar do agape. O amor divino e sacrificial. Isto são os quatro pilares que sustentam uma família. Eros, filio, Storge e agape. Então a família é um projeto criado antes de haver pecado na humanidade. Antes de haver pecado, Deus criou a família. E nós sabemos que o pecado esborou a vida da humanidade. E em Cristo, somente em Cristo, no mundo tão conturbado, nós podemos voltar a viver na plenitude esse projeto de Deus chamado família. Durante algumas semanas falamos muito sobre mulheres e maridos. Lembra o que disse Paulo em Efésios. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Versículo 25. 25 agora. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja a si mesmo e se entregou por ela. Então você está percebendo que os pilares de uma família bem estruturada estão na vida amorosa e romântica entre um homem e uma mulher, marido e mulher. Entre a amizade e companheirismo que tem que se estabelecer dentro da família. Entre a afeição que os pais e os filhos têm uns pelos outros. E finalmente o amor, agape, o amor divino e sacrificial. Um homem tem que estar disposto a se sacrificar pela sua esposa, a esposa pelo marido, os pais pelos filhos, os filhos pelos pais. Os senhores estão percebendo que a família que não tem pilar de estrutura não resiste. Eu vou lhe mostrar isto com um minuto de uma ilustração. Porque nós estamos comparando os pilares da construção de uma família com os alicerces e pilar de uma casa. Uma casa, um prédio precisa ter bons alicerces para permanecer de pé. Assim a família precisa ter bons alicerces, bons pilares para ser firme. Vamos ver esta ilustração, como se constrói uma casa. Vamos lá, temos um minuto. Bispo. Aí. Abriram-se as vigas, os radies, ferro, cimento, pedra, areia. E aí estão as estruturas, os pilares vão começar agora a nascer. Assim é na vida entre um homem e uma mulher. Olha aí, cimento armado, já tem os radies prontos, começam a ser levantadas as colunas agora. Isso aqui é a base. Se não tiver esta base, a casa não resiste. Alguém vem, estamos prontos. Começam as colunas a ser erguidas, a estrutura de uma casa. As bases já estão estabelecidas. Finalmente, a casa linda. As bases, o amor é... Pode cortar, meu bispo amado. O amor é Eros, Filho, Storge e Ágape. Estes são pilares. Pastor, essa casa bonita que estava aqui, ficaria de pé se não tivesse bases, alicerces, pilares? Não. Você vê de vez em quando, as chuvas, infelizmente, são uma prova disto. Quando vem uma grande tempestade de chuva, as casas que não são bem alicerçadas, o que acontece? Caem. Assim são as famílias. Nós vivemos uma vida que é uma verdadeira tempestade social. Todos os dias, o diabo levanta alguma coisa contra a família, contra a criança, contra os jovens, contra o marido, contra a mulher. Se nós não tivermos bons alicerces, uma rocha, os ensinamentos da Bíblia, em qualquer vento, a casa cai, a família desmorona. Então, olha qual é o fundamento. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, se Jesus não for a base, aquela estrutura básica de cimento e ferro, que é a pedra angular. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, a família, em vão vigia a sentinela. Então, o nosso fundamento é Cristo. Paulo disse isso em 1 Coríntios 3, 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento. Portanto, todos nós, homens e mulheres de Deus, temos que ter um fundamento. Um alicerce. Eu lancei o fundamento como prudente construtor. Portanto, Paulo está dizendo, eu lancei 14 epístolas, que são o ferro, radies, as colunas. E ele disse, agora, outro edifica. Estamos aqui, como pastores da igreja, edificando, levantando paredes. Depois disse, porém, cada um veja como edifica. E ele continua dizendo, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, qual é Jesus. Não adianta você ter no fundamento da tua vida, a idolatria romana. O que a cartomante diz. O que a quiromante diz. A cigana que lê mãos. O mapa astral. Isso não é um fundamento que garanta uma casa de pé. O que garante uma casa de pé, é o único fundamento que foi posto, que é Jesus Cristo. Depois ele diz no versículo número 12. Contudo, se o que alguém edifica sob o fundamento, é ouro, é prata, é pedras preciosas, madeira, palha e feno. Manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra que alguém sob o fundamento edificou. Olha, o que que Paulo está dizendo? Todos os dias nós temos provas de fogo. Se permanece a obra que alguém edificou, o fundamento. Se o que está na tua vida, é o que a Bíblia ensina, o que a igreja ensina. Você receberá galardão. A sua família terá a paz. Ninguém desviará o rumo da tua vida. Não haverá ameaça de divórcio. Não há, eu não tenho nada a ver com a sua vida. Não há, porque você tem lançado, eu tenho lançado os fundamentos, ensinado os fundamentos. Se você diz, eu recebo isto para a minha vida. A tua casa vai ficar aquela casa que está ali espiritual, linda. E não há vento que a derrube. Porque você não tem outro fundamento. Você não tem um ídolo em casa. Você não tem uma imagem em casa. Você não tem um rosário em casa. O teu fundamento de ouro, prata e pedras preciosas é Jesus. Você receberá galardão. Por isso é que Jesus disse em Mateus 7. Todo aquele, pois que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Diga, a minha casa, a minha família, está sobre a rocha. E agora, cai a chuva, transborda o rio, sopra os ventos, dão com ímpeto contra aquela casa. Que não caiu, diga, não caiu. Não há divórcio, não há separação, não cai. Porque ela foi edificada sobre a rocha. Ela foi edificada sobre os valores da Bíblia. Agora, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. É comparado, não é mais um prudente, um insensato, que edifica a sua casa sobre o que? Rocha ou areia? Areia. Cai a chuva, transborda o rio, sopra os ventos, dão com ímpeto contra aquela casa. Que ela desabou. Uma se aguentou. Porque estava na rocha. Outra desabou, porque estava sobre a areia. Não era com valores de oração, de meditação na palavra, culto. Envolvimento com a obra de Deus. Nada disso. É grande ruína. É isso que se passa na nossa sociedade. 75% dos casamentos dão divórcio no Brasil. Por quê? Não tem a rocha. Tem areia. É revida, feita de qualquer forma. Não houve o cuidado de casar, segundo as regras bíblicas. A casa cai. É ruína. Então, pastor, o senhor já mostrou os pilares, Eros, Filho, Storch, Ágapa. O amor sacrificial, a afeição entre pais e filhos, amizade e companheirismo na família e o amor romântico e apaixonado de um homem e de uma mulher. Mas eu preciso, pastor, de saber sobre esta bem estruturada família. Quando começa isto? Bom, o amor de um homem com uma mulher. Vamos voltar porque é muito importante. Efésios 5, 25. Maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e assim mesmo, maridos amai. Isto é um mandamento. Isto não é uma opção. É um mandamento. Marido, ama a tua mulher como o amor ágape, com o amor Eros. O amor apaixonado, o amor verdadeiro que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, não ardem ciúmes, não busca os verdadeiros interesses. Esse é o amor que Cristo nos amou. Você não pode ter um amor 99%. Não. Você tem que ter um amor 100% conforme o alicerce bíblico. O amor de Deus. Segundo lugar, o respeito da esposa pelo marido. No versículo 22 diz assim, as mulheres sejam submissas aos maridos. Eu sei que esta palavra, já disse muitas vezes. A palavra submissão é uma palavra muito controversa. Muito controversa. Porque a ideia é escravidão. É tacão em cima. Aqui quem manda sou eu. Você sabe qual é a minha origem. Porque se eu não... Não. Este não é o marido que tem alicerces cristãos. O marido que tem alicerces cristãos ama a esposa amor incondicional, comprometido e sacrificial. Segundo lugar, o amor de uma mulher passa pela submissão. Mulheres sejam submissas. E eu vou te dizer que essa submissão não tem nada a ver que eu sou mais do que você. É que no versículo 33 diz assim, não obstante vós, cada um de por si ama a sua própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite o marido. Então, a submissão, na realidade, chama-se respeito. O marido ama, a esposa tem que respeitar o marido. E ninguém pode interferir nesta área, amado. Se o marido não ama a esposa, com esses valores, desses pilares que eu lhe mostrei. E se a esposa não respeita o marido, significa que esta família não está sobre a rocha. Vai ter ruína. Vai ter ruína. Porque o respeito, o que é um lar? L-A-R. Laços de amor com respeito. E eu vou lhe dizer uma coisa muito importante. Nós temos algumas famílias aqui, que Deus deu a chance de reconstruírem a sua família. Tiveram uma relação anterior e reconstruíram no segundo, no terceiro casamento. É muito importante que você deixe claro, que quando você chega a um novo casamento, e você tem filhos, e a outra parte tem filhos, ninguém vem para tomar o lugar do ex-marido ou da ex-esposa. E também os filhos não podem ocupar o espaço que pertencem ao marido e à mulher. Quando você casa com um homem, que tem uma segunda relação ou com uma mulher, e tem filhos, você não casa com os filhos, você casa com o marido ou com a mulher. Os filhos são parte, e ninguém está lá para substituir a outra parte. É muito importante eu lhe dizer isso, que às vezes as pessoas confundem, dizendo o seguinte, ah, meu pai casou outra vez, e agora essa mulher vem ocupar o lugar da minha mãe. Não vem. Ninguém ocupa o lugar de ninguém. E os filhos das relações anteriores, não podem ser motivo de negociação com os pais. Os filhos são filhos. A Bíblia diz que os filhos têm que honrar os seus pais e as suas mães, para que tenham vida longa e tudo lhes vá bem. E a Bíblia não diz, pais, vocês têm que honrar os filhos para vocês terem saúde e vida longa. São os filhos que têm que honrar os pais. Então, eu queria dizer-lhe que, às vezes, numa nova relação, as pessoas estremecem muito as suas relações, por causa dos filhos. Por causa de ciúmes. Nós evangélicos sabemos, se Deus te deu a oportunidade de reconstruir a tua vida, ter uma nova oportunidade, uma nova família, primeiro, você não vai repetir erros do passado. Segundo lugar, quem está presente, tem que continuar seguindo a orientação bíblica. Se são filhos, honrar os pais. Se são pais, não criar os filhos com ira. Ponto final. Só assim a família dá certo. Porque o marido ama como o Cristo amou. E a mulher respeita o marido como submissa. As mulheres de Deus são respeitadoras com os seus maridos. Os maridos têm que amar como o Cristo amou. O homem não é superior à mulher. A mulher não é superior ao marido. Ele desiste em 521 de Efésias. Sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Submissão é respeito. A posição de liderança estabelecida por Deus para o homem. Eu vou repetir isso que é muito importante. Submissão é o respeito à posição de liderança estabelecida por Deus para o homem. A mulher tem que respeitar o seu marido. E o marido tem que amar como o Cristo amou a igreja. Fugiu disto e a areia tem ruína. A mulher que não respeita o marido influencia os filhos a não respeitarem o pai, o professor, o pastor e o próprio Deus. É por isso que você vê hoje crianças na escola batendo nos professores. E se ele aprendeu em casa? Foi a mãe que não respeitou o pai. E os filhos aprenderam. Qualquer figura de autoridade eu não vou respeitar porque a minha mãe não respeita. Estão aí. Alunos batendo nos professores, meninas, garotas, 12, 14 anos batendo na mãe, batendo no pai. Porque a mãe que não respeita o marido, a posição estabelecida por Deus vai influenciar os filhos a não respeitarem as autoridades. A autoridade do pai, a autoridade do professor, a autoridade do pastor, a autoridade de Deus. Se a mulher não respeita o marido, nenhum filho vai respeitar nenhuma das posições de autoridade. Estão aí os presídios cheios de pessoas por causa disso. Terceiro lugar. A educação dada pelos pais no convívio com os filhos. Efésios 6, 4 e disse isso. Pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Portanto, os pais não podem ter atitudes ao ponto dos seus filhos viverem irados. Você não tem ideia de qual é o percentual de jovens que se suicidam no Brasil. Nem a imprensa divulga. Nós temos hoje uma epidemia de suicídios, se eu posso usar essa expressão, exatamente por filhos que não viram a educação dentro do lar, os pais provocando a ira e às vezes a pessoa não se suicida de um dia para o outro. Isto é um processo, a pessoa vai amadurecendo, vai amadurecendo. Ela grita, ela fala, ela chora, ela implora por um pouco de carinho do pai e da mãe. Os pais não estão aí, até que um dia a pessoa chega a óbito. E você pode pensar assim, Mas já teve evangélico que se suicidou? Teve. Não era, você sabe, o suicídio não entra no renda, não era um evangélico. Estava na igreja, mas não tinha fundamentos. Não conhecia o novo nascimento. E achou que a vingança à família seria o suicídio. Essa é que é a realidade. Mas nós temos que ter muito cuidado. Maridos, vou lhes dizer mais uma vez. Amem as vossas esposas. Como Cristo, o amor de Cristo foi sacrificial. Deus deu o seu filho no ingênuo. Sacrifício. Esposa, respeite o seu marido. Seja submissa. Mulher que não respeita o marido, Influencia os filhos a não respeitarem o pai. Ou o pastor. Ou o professor. Ou o próprio Deus. Então isto vem de uma educação. Olha o que diz o provérbio 29,15. A vária disciplina dão sabedoria. Mas a criança entrega-se mesmo e vem envergonhar a sua mãe. A criança que não é educada, é uma vergonha para a mãe. Provérbios 22,6. Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. Ensina. Ninguém ensina como. Como é que ensina? Pelo exemplo. Se você não quer que os seus filhos fumem, não passe cigarro na tua vida. Se você não quer que os seus filhos se alcoolizem, tire o álcool da sua vida. Se você não quer que os seus filhos mintam, não minta. Você ensina pelo exemplo. Ensina a criança como deve andar. Como é que ela deve respeitar o pastor da igreja, a autoridade, o governo, as regras de trânsito. São os pais que têm que ensinar isso. O valor do dinheiro. São os pais que têm que ensinar isso. Provérbios 13,24 diz. O que retém a vara, aborrece o seu filho. Mas o que o ama, quem ama, cedo disciplina os filhos. Cedo ensina. Desde criança, desde pequenino, se torce o pepino. Amado, você não precisa ensinar um filho a mentir, ele mente. Você diz, não põe o dedo da tomada. Ele vai lá e põe. Ele desafia. A criança desafia a autoridade dos pais. Aí, ele vê um pai amando a mãe. Vê uma mãe respeitando o pai. E eu vou lhe dizer uma coisa. Poucas são as mulheres que respeitam os maridos como sacerdotes dos seus lares. E eu queria que isto fosse uma evidência real no nosso ministério. Tem que ter isto. A criança precisa de saber o que é errado antes do erro. O pai tem que se dar cuidado com... Você é um adolescente. O seu corpo está mudando. Você começa a ter pelinho, barba, não sei o quê. O pai já tem que... Antes de haver um erro consumado, explicar o que vai acontecer com a tua genitália. O que vai acontecer com o teu corpo. O que vai acontecer. Quais são os caminhos. Como é a moça. O que acontece. O peitinho chegou, o pelo chegou, vem a menstruação. Isso tudo, o pai e a mãe que tem que ensinar. Vai esperar quem? A vizinha? Ou na escola? Você acha que escola, todas as escolas são santas e paraísos? Não são, não. Nem as universidades. Pelo contrário. Então, educar... Educação dos pais no convívio com os filhos. Não provoquei zaíra. Quarto lugar. Obediência dos filhos com os pais. Vamos lá, lembrar. Filhos, obedecer aos vossos pais no Senhor. Pois isso é justo. Amado, não há justiça melhor do que um filho obedecer aos seus pais. Hoje nós vemos o contrário, amado. Se o filho bate o pé, os pais ficam desesperados sem saber o que fazer. Oh, filhos, obedecer aos vossos pais e ser justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, jovens estão aqui na igreja, gente mais nova. Se você quer ter uma longa vida e tudo te vá bem, honra seu pai e a sua mãe. Não importa se papai é quadrado, não importa se ele é velho, não importa. É pai, foi Deus que te deu esse pai. É mãe, foi Deus que te deu essa mãe. Os filhos devem obedecer aos pais, devem honrar. É um mandamento com promessa. É o único mandamento com promessa. Tudo te vai bem, vida longa. Colossenses 3,18 Esposas, cedo submissas ao marido como convém. Então, eu fico desesperado quando eu vejo uma esposa richosa e amarga brigando com o marido. Eu fico desesperado. A mulher richosa, o sábio disse que é melhor você comer couve ou morar debaixo de um vão de escada do que com uma mulher richosa. Nós temos testemunhos aqui na igreja, graças a Deus, de mulheres que eram amargas e richosas e brigandas que hoje são santas. A palavra funciona. Construíram suas vidas sobre o ensinamento. Então, esposas, cedo submissa ao próprio marido. É isto que convém. Versículo 19 Maridos, a mãe é a vossa esposa, não a trateis com amargura. A coisa horrível. Um homem tratar a sua esposa com amargura. Uma mulher que não respeita o seu marido. São regras bíblicas essenciais. Versículo número 21 Filhos, em tudo obedecer a vossos pais. Fazer-lhe grato diante do Senhor. Versículo 21 Pais, não irriteis os filhos para que não fiquem desanimados. Não pode maltratar um filho. Mas também não pode permitir que um filho não passe por uma frustração. Você sabe, nós todos somos muito superprotetores. Não deixamos nossos filhos, às vezes, se frustrarem. Eu já lhe contei aqui a história da minha filha. Que quando mudou do colégio, eu perguntei, o que você mais sofreu de mudar do colégio? Ela disse, foi os não que eu ouvi, nunca tinha ouvido na minha vida. É bom, às vezes, uma frustração para que o jovem aprenda a lidar e resolver os seus problemas. Porque há pais que superprotegem, como eu sempre fui, infelizmente. Mas há uma hora que os filhos têm que ter habilidade de resolverem as suas questões. Há uma hora que você tem que deixar a águia voar e sair do ninho. Você não dá para... Eu sempre digo aos meus filhos mais novos, olha, papai não vai durar a vida toda. Então é preciso que os filhos aprendam com o exemplo dos pais. Quando a família tem alguma desestrutura, se algum dos pilares está sendo negligenciado, cai a casa. Aí surgem os conflitos, que eu quero ainda usar esta noite para falar disto. Eu vou lhe dizer uma coisa. Vou lhe falar como pai, como esposo, como pastor, como profeta, como advogado, como chefe de família. Sem a Bíblia, sem a Bíblia, ah, e como psicanalista, sem a Bíblia, não há como resolver conflitos, sem a orientação da luz. Não há. Olha o que disse Filipenses 2, 14 e 15. Fazei tudo sem murmurações. Sem contendas. Para que vos torneis irrepreensíveis. Então Deus disse, não tenha contendas. Não crie conflitos na família. Amado, ouça. A vida passa rápido. Nós voamos. É melhor ter paz do que ter razão. É melhor ter paz do que ter razão. Vem um versículo anterior, bispo, por gentileza. Fazei tudo sem murmurações, sem contendas. Vocês estão ouvindo o Espírito falar? Está falando para você e para mim. Adiante, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis. No meio de uma geração pervertida e corrupta, nós temos que resplandecer como luseiros do mundo. Tem outro versículo, bispo. 15. Sem murmuração e sem contendas. Amados, é atroz ver um lar evangélico com contendas. É atroz ver uma mulher que não respeita o marido. É atroz ver um homem que não ama como Cristo amou. É atroz. Isso são princípios da Bíblia que podem ajudar a resolver os conflitos. Ele disse, torna-te irrepreensível, sincero, sem contendas, sem murmuração. Então, a família saudável e estruturada é a que consegue resolver os conflitos de forma saudável. Todos nós temos conflitos. Não há uma família perfeita. Não há uma família que diga 100%. Não, nós somos humanos. Estamos numa carne. Não tem como. Agora, nós podemos ter famílias saudáveis. Então, a família saudável é aquela que é bem estruturada à luz da Bíblia e resolve os seus conflitos de forma saudável. Portanto, agora eu tenho alguns pensamentos nestes 20 minutos. Primeiro. Evite discussões desnecessárias. Segundo Timóteo 2, 23, 25, diz Repela as questões insensatas, absurdas. Elas só engendram contendas. Repela. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Deve ser brando para com todos. Deve ser apto para instruir. Deve ser paciente. Disciplinando com mansidão os que se opõem à expectativa que Deus lhe conceda não só arrependimento, mas conhecerem plenamente a verdade. Então, o Senhor está dizendo. Não discuta. Amado, evite discussões desnecessárias. Porque quando há uma briga de família, ouça, isto tem que viralizar. Quando há uma briga de família, todos saem perdendo. Acabou. Você pensa que é a esposa que perdeu, ou o marido que perdeu, ou é o mané que perdeu. Todos saem perdendo. Provérbios 20, 13, ele disse Honroso é para o homem. Homens da igreja. Hello, everybody. Honroso é para o homem desviar-se de contendas. Todo mundo estava esperando que eu, na quarta-feira, viesse brigar no altar, domingo. Amado, quem é honroso? E honroso sou eu. Eu me desvio da contenda, amado. Porque eu sigo a Bíblia. Honroso é para o homem. Quem é de honra desvia-se de contendas. Mas todo o insensato se mete em rixas. Estava vendo ontem nas mídias sociais. Uma vizinhança começou a brigar por causa de uma vizinha. Amado, foram em cima da senhora, pontapé, pontapé, burro, burro. Mataram uma mulher por uma briga. Uma contenda. Honroso é desviar-se das contendas, amado. Agora o insensato se mete em rixas. Se mete em rixas. Evite discussões desnecessárias. Segundo lugar. Responda com mansidão. É muito triste quando um homem tem que pedir à esposa, não fale isso, não diga aquilo. Sabe, é muito triste. É muito triste. Cadê a Bíblia? Cadê o cristianismo? Que raio de cristianismo é que se ensina um ano, dois, três, quatro, dez anos e a pessoa continua rixosa e marido brigando com a esposa e esposa com a marido? Onde está o cristianismo? Nós temos que dizer isto em voz alta. Não é para o povo da nossa igreja. Graças a Deus, nós temos uma comunidade santa. É que eu tenho milhares e milhares de pessoas do outro lado. Vidas destroçadas. Marido dorme no sofá. Mulher dorme no quarto. Filhos desamparados. Por quê? Porque você se mete em brigas. Todos estão saindo perdendo. O advogado vai fazer o teu divórcio e vai tomar 30% dos teus bens. Você vai diante de um agendo judiciado e um juiz do Ministério Público vai levar bronca ainda por cima de um ímpio. na briga todos perdem, desviar-se de contendas, resposta branda com mansidão. Eu sei que não é fácil responder a uma palavra dura com mansidão. O marido dá uma berrada e a mulher diz, oh, aleluia. É muito difícil. Mas vocês sabem como é que os portugueses dizem, tem que engolir sapo às vezes? Tem que engolir sapo. Ou somos evangélicos ou não somos, amados. Nós temos um diferencial. Responda a resposta branda, desvia o furor. Mas a palavra dura, o que faz? Suscita a ira. E aí? O que sai de um furor e de uma ira? Briga. Acusações. Você lembra que em 1938, gente, ainda era o Hitler. que estava mandando no mundo. Lembra que você disse. Lembra. Amado, respeite o seu marido. Amado, ame a sua esposa. Não há cristianismo com esse tipo de posição. A resposta branda, desvia o furor. Mas a palavra dura, suscita a ira. Então, não é fácil responder a uma palavra dura com mansidão, mas responda com mansidão. Quebre o ciclo de conflitos na sua casa. Provérbios 25, 15, diz-se, a longa-animidade persuada o príncipe, mas a língua branda esmaga os ossos. A língua branda, a língua branda esmaga os ossos. Terceiro lugar, pense antes de falar. Provérbios 15, 23, 26 e 28. O homem se alega e dá uma resposta adequada. E a palavra a seu tempo, quão boa é. Abomináveis são para o Senhor os designios do mal. Mas as palavras bondosas lhe serão aprazíveis. Deus gosta de ouvir palavras boas. O coração do justo medita o que há de responder. Mas a boca dos perversos transborda maldades. Pensa antes de falar. Responda com razão. Provérbios 10, 19, diz-se, no muito falar, não falta transgressão. Mas o que modera os lábios, eu acho que esse modera deve ser o que morda a língua, né? O que modera os lábios é prudente. Vocês estão ouvindo? Pensa antes de falar. Número 4. Busque a paz. Melhor é ter razão do que ter paz do que ter razão. Olha o que disse Romanos 14, 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também de edificação uns para com os outros. Seguir as coisas da paz. Divis do furor. Não se metem rixas. 1 Pedro 3, 11, disse. A partes do mal, pratico o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Eu sei que viver em paz exige uma força pessoal. Por isso é que Paulo disse, se possível, Romanos 12, 18. Bispo, se possível, se depender de vós, tenha paz com todos. Amado, nunca imaginem em sua vida que um altar profético é gerador de contendas. Nunca. Se espere tudo de todos, menos de nós. Jamais. Eu não sou juiz. Eu sou advogado. Eu não sou juiz. Eu não julgo. Eu oro. E eu vou lhe dizer que às vezes oro até pelos meus inimigos. Mas eu oro. Mas não espero o meu altar para confrontos. Você não está num tribunal. Você está na casa do Senhor onde Deus se deleita com esta igreja. Por causa do meu caráter e o caráter da minha família, amado. Nós não temos um caráter contrário ao que a Bíblia diz. Então não espere o apóstolo usar o altar para outras coisas. Eu não gostaria de ir a uma igreja onde se usasse o altar para confrontos. Eu não tenho. Eu quero viver a vida eterna. Estou fora. Quero o bem. Está aqui a minha igreja. Então, quinto lugar. Todo conflito tem algo espiritual. Todo. Segundo de Coríntios 2, 10 e 11 e assim. A quem perdoais alguma coisa, também o perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Para que Satanás não alcance vantagens sobre nós. Nós não lhe ignoramos os desejos. Todo conflito, amado. Todo conflito. Tem uma base espiritual. É o diabo que está lá no meio. Então, o segredo para a vitória é conhecer as estratégias do inimigo. Qual é a principal estratégia do inimigo? Dividir para conquistar. Divida o marido e a mulher. Divida a igreja. Divida a empresa. A estratégia do inimigo é dividir para conquistar. É a grande estratégia. Andarão dois juntos, se não houver? Casa dividida? Não. Quem é que divide uma casa? Quem é que divide igreja? É o diabo. Ainda que a pessoa venha com um sorrisinho, com alguém. É o diabo. Então, sexto lugar. Fala a verdade em amor sempre dentro da sua relação. Efésios 4, 15 e 25. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. 25. Por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo, somos mesmos uns dos outros. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa. A pior coisa que o indivíduo pode ter é ser mentiroso. A pior coisa. A pior coisa. Por quê? Porque o pai da mentira é o diabo. Eu sei que às vezes para falar a verdade dói. Mas você, a Bíblia diz, deixa mentira, fala a verdade. Aquilo que o homem semeia, acolhe. Então, fala a verdade em amor. Efésios 4, 29 diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade e assim transmita graças aos que outros. Não saia da vossa boca a palavra torpe. Nunca. Amado, estou lhe dizendo, eu tenho 70 anos de idade e eu posso falar isso. Não permita mentira na sua boca. Você é um evangélico, um cristão. Mentira de nada. Nem negócio de cheque, nem negócio de fatura, nem negócio... Ah, porque todo mundo faz. Nós não somos todo mundo, nós somos a igreja de Jesus. Não fazemos o que o mundo faz. Sétimo. Decida perdoar sempre. Perdoar é um ato de obediência. É uma decisão racional. Não perdoar cria ressentimentos e transforma em rancor. Efésios 4, 32 diz, antes sedum-se para os outros benignos, compassivos, perdoando-os aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Hebreus 12, 15, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, perturbe e muitos sejam contaminados. O diabo nunca contaminou duas pessoas. O diabo sempre contamina o maior número possível de pessoas. E fez isto com um terço, entendeu? Um terço dos anjos do céu foram contaminados. É o diabo. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu quero viver a vida eterna. Eu não quero ser desqualificado. Não vou ser desqualificado. Eu tenho uma postura que é o meu caráter. Deus me fez assim. Ser honesto com as coisas de Deus. Ser honesto com a minha família. Ser honesto com aquele que se propõe em viver dentro de uma comunidade da graça de Deus. Primeiro de Coríntios 13, 4, 5. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. Dois responderam. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana. Não se soberbece. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não se exaspera. Não se ressenta do mal. Barbaridade, Tchê. Mas isto é difícil. Bom, isto se aprende. Lembre-se que nós mostramos para construir. Depois eu vou mostrar a Bíblia outra vez. Para construir uma casa você tem que ter alicerce. Conflitos sempre são impulsionados por situações emocionais não resolvidas. Conflitos são impulsionados por situações emocionais não resolvidas. Tiago 4, 1 e 2 diz isso. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais nada tendes. Matais, invejais, nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Há pessoas que vivem numa guerra. Não dormem. Não descansam. Lembra que estudamos aqui semana passada. Não consegue dormir se não fizer mal a alguém. Isso é próprio. É a semente do mal. É a semente do diabo. Vamos para os últimos dois minutos. Quem pediu a unidade da família, a nossa unidade, foi Jesus. Não quebre nunca o que Deus estabeleceu. João 17, 20 a 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Afim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enfiaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim, afim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça. Que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Irmãos, vamos lutar para que as nossas famílias tenham paz. Vamos ser luz, luseiro no meio de uma geração perversa e corrupta. Vamos lutar pela unidade da família. Para que em nosso ministério não haja ninguém batendo nas portas dos bis, dizendo, queremos divórcio. Nós não concordamos com isso. Nós vamos fazer como o fisiatra. Você sabe, o fisiatra é aquele médico que diz assim, antes de operar eu vou tentar consertar você. É o que nós fazemos aqui. Consertar pela palavra, orientar pela palavra. E eu vou lhe dizer, quem faz assim, constrói a sua vida sobre uma rocha. Vem o vento, vem a chuva, o rio transborda, a casa fica de pé. Que nós sejamos conhecidos no Brasil e quizás no mundo, como uma igreja de famílias fortes sobre a rocha, em nome de Jesus. E a igreja diga, amém, amém e amém. Graças a Deus. Trinta segundos. Senhor Jesus. O meu coração transborda de alegria. Tenho paz no meu coração. Cumpro a minha missão de profeta. Gero a prosperidade da vida das pessoas. Pelos ensinamentos corretos. Mostrando que quando se confia em Deus, se está seguro. E aquelas áreas que precisam de ser mudadas, Pai. Nós sabemos que não é o impulso do pregador que faz essa mudança. É o Espírito do Senhor. É a palavra que vai lá dentro. Até a profundidade necessária, que são os intentos do coração. É lá que Deus trabalha. É lá que o Espírito trabalha. É lá que Deus faz uma mulher richosa se tornar uma mulher doce. Filhos que veem o exemplo dos seus pais e se apaixonam pela família. Ah, meu Deus. É isso que buscamos. É isso que queremos viver. Em nome de Jesus Cristo. E mais uma vez a igreja diga comigo. Amém, amém, amém. Vamos dar agora um aplauso. Final de oração. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Sábado, dia das crianças. Cinco horas com apóstolos jovens, porque não têm desvencido o maligno. E domingo que vem, famílias precisam de descanso para as suas almas. Vamos pedir a nossa bispa nacional que venha dar a bênção final. Em nome de Jesus. Quem puder ficar mais um minutinho. Chegamos agora nove horas. Por favor. Glória a Deus. Estenda as suas mãos para o altar. Pai, te damos graças por essa noite maravilhosa. Em que ouvimos a tua voz. O teu direcionamento para as nossas famílias. E agora sairemos em paz da tua casa. Seremos guiados em alegria. Pedimos que o Senhor envie anjos que ministrem em nosso favor. Que nos guardem. Que nos livrem de todo o mal, Pai. Que todos nós cheguemos nos nossos lares em perfeita vitória. E assim nós declaramos com fé. Que a tua graça, a tua paz, as doces consolações do teu Espírito Santo. Se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. E aqueles que recebem digam amém, amém e amém. Graça e paz. Glória a Deus.